O Campeonato da Europa de Júniores de Laser Radial teve hoje o seu final em Viena do Castelo. As frotas masculina e feminina cumpriram as últimas duas regatas da prova, com o vento a superar de Noroeste entre os 14 e os 16 nós de intensidade. No setor feminino, o triunfo pertenceu à húngara Maria Herdi, que se superiorizou à polaca Magdalena Kwasn e à espanhola Silvia Morales. A velejadora das Ilhas Canárias foi a primeira sub-17. Carolina João foi a melhor portuguesa, terminando bem 25º lugar. Maria Herdi estava naturalmente feliz com o triunfo. Eu estava esperando terminar no top 3. Eu estava trabalhando tão difícil este ano, durante o vento, então estou muito feliz de que isso ganhou. O britânico Jamie Calder foi o vencedor no setor masculino, seguido pelo italiano Gianmarco Placke-Steiner e por Jack Cookson, um inglês que fez toda a sua aprendizagem na modalidade no Clube de Vela de Lagos. Henrique Britsch foi o mais bem classificado dos portugueses, ocupando o 35º lugar. Jamie Calder realçou a dificuldade para conquistar o título. O pano fechou-se neste Europeu de Júlios com a cerimónia de distribuição de prémios nas instalações do Clube de Vela de Viana do Castelo.